Esse é o seu café e aquela dose de ânimo para o seu dia, eu ouso dizer que é para o seu final de semana. A palavra-chave nesta semana toda foi oração e a pergunta que nos faz refletir lá no fundo do nosso coração é orar é mesmo relevante? E aí entra Jó 37, versículo 5, que nos diz que a voz de Deus troveja maravilhosamente, ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Então orar é mais do que falar com Deus, é o momento em que ficamos cara a cara com Deus. Você pode imaginar um ser finito como eu e você falando com um ser infinito? Por isso que é o momento mais vulnerável da nossa vida, ele sabe tudo da sua vida, tudo. E nós estamos diante daquele que conhece a tudo, o fundo mais profundo da nossa vida. Eu quero encorajar você a orar, ore por você, ore pelos seus objetivos, pelos seus objetivos, pelos seus alvos. Ore pela sua família e ore com a sua família. A gente tem relegado isso a um plano inferior, a gente tem deixado de fazer isso. Tem famílias que não oram e eu quero encorajar o ministério de oração da igreja também a orar. Não basta ter o seu nome no ministério. Aliás, são muitos nomes. Eu quero é encorajar você, convidar você, instar com você para você se colocar de fato diante de Deus, orando por você, pela sua família, orando pela igreja, pelos enfermos, pelos necessitados. É isso. Nós temos um Espírito Santo de Deus que nos ajuda em nossas fraquezas. Não é verdade? Isso é maravilhoso. e eu estou dizendo isso porque ele nos ajuda também na oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós congenidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 vai dizer isso. Isso é maravilhoso. Por mais indigno que sejamos e somos, o Pai nos aceita como se fôssemos o próprio Cristo. Por mais ignorantes que sejamos, o Espírito Santo faz dentro de nós intercessão de acordo com a vontade de Deus. Creia nisso. Não temos dúvidas. Deus nos responde. E não vamos jamais esquecer disso. A pergunta, orar é mesmo relevante? A gente pode dizer com firmeza, é relevante sim. Eu vou contar uma historinha para vocês. e disse que em uma comunidade cristã, essa comunidade marcou uma noite de oração para que Deus mandasse chuva. Essa era uma região agrícola e uma menina foi e levou seu guarda-chuva. A comunidade ficou estupefata, não entendendo a atitude daquela menina. Mas ela levou o guarda-chuva porque ela disse, se eu vou orar a Deus, ele é o dono da chuva e ele pode fazer chover hoje à noite. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, muito acima do nosso entendimento. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de semana muito abençoado na presença de Jesus. Amém. Amém.